Vai lá, vamos fazer o passeio, vai fazer isso aqui que eu pensei, tá bom? Todo ano que a gente vem aqui, eu quero essa música. Eu quero essa música, eu quero educar ao meu grande amigo da Agropim. Beleza, Agropim? Aí, ó, do Jardim, que gosta muito dessa música. Almodão apaixonado pra vocês, segura 10 horas de viola, segura prefeito, segura vereadores e toda a comissão desse grande evento. Simbora! Segura a versão! Se eu pudesse te contar como eu sofro, mãe, que vi. Se eu pudesse, onde estás? Aos teus braços voltaria. Se eu pudesse, onde estás? 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 É a mesma alegria Tua só lembram Nosso amigo A uns amigos Deu jardim e minha O tronco Na palmeira do chão Estão se apagando Os versos A todos que a gente Vemos dentro De um coração Mas um dia Que se apaga O tronco Se apagando 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 Mais um ano que eu padei, sou de saudades, vida minha Mais um ano que eu padei, sou de saudades, vida minha Muito obrigada